Já reparou que tem canal pra tudo no YouTube? Tem de esporte, culinária, notícias e RH. Mais de 30 anos de experiência precisam ser compartilhados. Por isso, a Employer criou o canal Tudo do RH. Nele você vai conhecer as novas tecnologias para esta área e você tira dúvidas trabalhistas com explicações de acordo com as leis. Inscreva-se e assista onde quiser. Employer. Tudo do RH.